Música Professores da rede estadual de ensino prometem nova paralisação. Segundo informações do sindicato da categoria, o governo anunciou redução salarial, junção de turmas e até a redução no número de contratação de ACTs. Hoje, no MCA Notícias, a gente conversa ao vivo com a coordenadora do Sinti de Itajaí. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada pelo Ministério da Saúde. O objetivo é fazer com que o maior número de pessoas seja imunizado em todo o país. Prefeito de Navegantes faz coletiva imprensa para anunciar recursos do governo do Estado para a cidade. Pouco mais de 6 milhões de reais serão destinados a navegantes. A maior parte será investida na reforma e ampliação do hospital. E detentos de Itajaí estão tendo uma oportunidade única. Eles estão sendo alfabetizados dentro do presídio da Canhanduba. A cada 12 horas de estudo, os internos ganham um dia a menos na pena a ser cumprida. E o melhor, a oportunidade de deixarem as celas e escrever uma nova história. E você vai ver ainda hoje aqui no MCA Notícias, os destaques do esporte com Sérgio Mota, os comentários de Joaquim Lacerda e a previsão do tempo para este início de semana. Boa tarde, santa-feira, mês de maio. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é 346-6106 ou então 9963-0718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico mcanoticias.tvmca.com.br. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. O objetivo é fazer com que o maior número de pessoas seja imunizado em todo o país. Diferente de navegantes, Itajaí ainda tem grupos que não alcançaram a porcentagem de 80% na imunização contra o vírus da gripe. E pedimos que nesse momento as pessoas, principalmente as gestantes, né, que é um grande número que a gente não conseguiu 80% ainda, e os profissionais de saúde que atendem diretamente na rede hospitalar e nas nossas unidades de saúde que também não conseguimos 80%. E é extremamente importante que o profissional esteja imunizado para que ele possa vir futuramente atender a uma das pessoas vítimas da influência. Na média geral, a Secretaria de Saúde de Itajaí já registrou 22 mil imunizações, o equivalente a 81,2%. O Ministério da Saúde prorrogou a vacinação até o dia 10 de maio. Nós vamos continuar nas nossas 24 unidades e mais 3 unidades de pontos estratégicos que nós temos, vacinando toda a população até o dia 10. Os principais sintomas da influência são náuseas, dor de cabeça e febre. Em caso de suspeita, a pessoa deve procurar um médico ou atendimento em postos de saúde do lugar onde mora. Bom, os grupos especificados pelo Ministério da Saúde incluem indígenas, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas, mulheres no período pós-parto em até 45 dias, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos e idosos. Lembrando que a campanha segue até o dia 10 de maio, próxima sexta-feira. E a Secretaria de Educação de Itajaí deu início à entrega do uniforme escolar de inverno e verão. A distribuição está sendo realizada por seis empresas diferentes, vencedoras do processo licitatório. A previsão é entregar todas as peças até o fim desta semana. Ao todo, são 28 mil kits de uniformes e tênis e 57 mil pares de meias. Um investimento de aproximadamente 3 milhões e meio de reais. Mais informações sobre este assunto pelo telefone 3249-3346 ou então pelo nosso site tvmca.com.br. E amanhã aqui no MCA Notícias, a gente traz uma reportagem completa sobre este assunto. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com uma entrevista ao vivo sobre uma nova paralisação que os professores da rede estadual de ensino estão prometendo. E tem ainda também todas as informações do Esporte News com Sérgio Mota. Ao vivo da Praia de Balneário Camboriú, o tempo segue. Agora, meio-dia e cinco minutos. E aí E aí E aí